Fala turma, pegamos aí ó, enchiu o tanque, tava com um pouco menos de meio tanque Pegamos aí esse Peugeot e vamos levar pra Uberlândia Mas primeiramente aí, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guincho Vou ligar aqui pra fazer a leitura Quanto é que tá o combustível aí na sua região? Tirar essa máscara, né? Passar um álcool em gel Então sejam todos muito bem-vindos, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada Não sei que horário que você vai ver esse vídeo, né? Vamos fazer um vídeo aí sem cortes Então tá aí, abasteci Coube 99 litros Dá a limpada aqui, que eu acabei de lavar o parabéns, tava bem sujo Dizem que tá o S10 469, hein? Ele tá no 459, a gasolina 6,29 Comum, né? Então vamos nessa O tanque tá cheio aí Vou zerar aqui o odômetro Aqui mesmo dentro da cidade E depois a gente vai abastecer, encher o tanque E vamos ver quanto esse bicho vai fazer Direto na bomba Vamos nessa Só a sorte que eu lembrei aqui, ó Aqui eu lembrei Esqueci minha carteira em casa Tem base? Nunca aconteceu isso aí Mas tá bom, às vezes tá evitando, né? Que aconteça alguma coisa aí na frente, né? Então vou voltar aqui em casa Buscar a carteira e já voltamos aí novamente Ainda bem que eu tô aqui, né? Eu lembrei porque eu não gosto de andar com a carteira no bolso, né? Eu gosto de colocar ela aqui, ó Aí eu olhei ali, não tava Olhei no bolso, não tava Esqueci em casa Vamos voltar lá A sorte que não é muito longe, né? E eu também não estava longe, né? Senão... Ia ser complicado voltar, né? Bom, pessoal Parando aqui tudo de novo Chegando aqui no... No... Como é que é o nome? No trevo da usina Canapos Tudo parado aqui Já peguei minha carteira Carteira já tá aqui E vamos... Vamos nessa daí Não tem uma distância do carro à frente Eu gosto de parar assim Tá vindo uma carreta ali Mas ela tá carregada Que é uma leve subida Então tá tranquilo Esperar ele Quando ele parar eu desligo o alerta E... Bom Esse final de semana aí não saiu nada O final de semana foi bem parado É... Trabalhei na sexta Na sexta eu acho que eu não fiz nada, cara Sexta-feira eu acho que eu não fiz nada Quinta-feira foi minha folga Na terça eu fui pro Berlândia duas vezes Eu fui na parte da manhã Levei aquela Oroque Que vocês viram no vídeo passado E depois eu fui de novo De noite Levar uma Ducato que bateu E infelizmente eu não gravei Porque tava de noite E também eu não levei a GoPro E... Hora nenhuma seguradora me falou assim Tipo... Ah, tá tendo um acidente Foi um acidente, colisão O carro caiu no trevo Se tivesse me falado Eu tinha levado os equipamentos, né Lanterna, tudo Até aí eu achava que tava só quebrada Uma van da... Souza Cruz E ela tava carregada de cigarro Então... Tinha que retirar ela o mais rápido possível Pra evitar roubo, né Porque infelizmente cigarro é um mercado Que dá muito dinheiro, né Então... É... Deslocamos para lá Rapidinho A gente conseguiu fazer a remoção Tava eu e o... E o... O Cleodione É um novo motorista que entrou aí Vai fazer um mês Ele tava no táxi E eu tava no... Caminhão Aí eu tive que entrar lá dentro do trevo Talvez eu coloque alguma coisa pra vocês aí Que eu gravei nos stories Dá uma olhada aí Aí pessoal Noitado aí, ó Tive que descer aqui por um barranco que tem aqui Ali mais ou menos Vim, vim, vim Olha lá Várias manobras aqui Pra eu conseguir Puxar ela Então tá aí turma Embarcada Agora vamos sair Por aqui Puxei pelo eixo normal Então tá aí pessoal Subiu o barranco aí O caminhão subiu de boa Subiu, não pegou nada aqui Tudo em ordem Chegou um barulho aqui do lado Não sei lá o que que é Então vamos nessa Então pessoal É... Como vocês viram aí Não foi muito trabalhoso Eu fiquei com medo do caminhão encravar lá Porque Por mais que tava seco Mas tinha muita É... É... Grama seca, né Essas Igual essas daqui Amarelada aí, ó E muitas Então eu fiquei com medo do caminhão encravar lá E depois dar um trabalho pra tirar Ter que chamar outro socorro Mas deu certo Graças a Deus E agora a gente tá com esse Peugeot Pra levar Pra Uberlândia É... Então é que tá aí Quilometragem Eu já andei 43km E depois a gente vai Depois a gente volta aí E no final do vídeo Eu vou gravar pra vocês aí O abastecimento Mostrando aí o tanque E eu acho que eu vou ter que almoçar na estrada Porque agora já vai dar quase 10 horas E eu tô aqui ainda, né Então Tem que Ter uns quilômetros aí pela frente Descarregar e tal Então eu vou ter que almoçar na estrada Então eu vou chegar só lá pra uma e pouca Duas horas Ou mais, né Bom, turma Agora chegando aqui no Trevão Há uns 5.3 lá pra cima Um monte de caminhão Parado Aí o povo Aí os outros caminhão aqui De certa Quer acessar lá uns 5.3 Subindo Aí fecha Pra quem tá querendo ir pro Uberlândia Que a gente vai aqui pra frente, né Reto Aí tá aí, ó Fechado A gente não consegue andar direito Ó Pelo menos tá andando Devagarzinho Mas tá indo, né Aí deve ter algum Acidente aqui Na uns 5.3 Como de De costume, né Sempre tem Não sei porquê Agora vamos tentar Passar aqui E a gente vai pro Uberlândia O Uberlândia Lá pra frente, ó Tá de boa a pista Duplicada Tá lisinha Mas quem for aqui Pro lado de São José do Rio Preto Tá aí Tudo parado lá Tudo parado Aí eles tá Liberando aqui Fechando Pra quem vai pra lá Não consegue ir Só quem vai pro Uberlândia E é o que a gente vai, né A gente vai só pra Uberlândia Aí tá o pessoal da Triunfo aí Que tá Dando apoio aí E Vamos nessa daí, né Vou até ligar a seta Que eu vou pra lá Pra eles O pessoal ver Que eu tô indo pra lá É Acidente, certeza Olha lá Tudo parado Bom, pessoal Hoje a média Eu acho que não vai ficar Muito boa Tá ventando muito Muito, muito, muito Eu tô indo contra o vento Acho que vocês conseguem Ouvir o barulho Tá ventando bastante É Eu tô andando aqui A 85 86 Piloto automático Cruise e control ligado Tá ligado aí Eu tô mantendo aí A velocidade Até a luzinha Tá verde ali Do piloto ligado Então Tô andando nessa velocidade Lógico, né Depois se tiver vazio É Se tiver voltando Aí a média Vai melhorar bastante, né Mas quanto isso Não tá muito boa Tá fazendo 5.6 Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aí 5.6 Tá muito boa não Mas É É bom que a gente vai ver Quanto que ele tá fazendo Realmente na bomba, né Eu zerei Na hora que eu saí do poço Então Vocês viram aí É Então vamos ver Quanto que vai fazer Mas hoje tá ventando muito E agora também Tô com o ar ligado Porque não tá compensando Andar com O barulho fica muito forte No vento E Eu falei Ah, vou ligar o ar É melhor Dar com o vidro fechado mesmo Aí vamos ver Quanto que ele vai fazer Bom, pessoal Descarreguei lá Já almocei aqui no Berlândia É E agora tô voltando Porque parece que Lá tá Tá com Não tem motorista O pessoal tá todo viajando Então A gente tem que voltar Porque Se sair alguma coisa A gente já tá lá Já tá lá na cidade, né E vou mostrar pra vocês Aí um pouquinho Quem Olha essa máquina Vindo aqui, ó Z4 Então Vou mostrar pra vocês Aqui Também aí Eles Eles deixaram Que deixou pronto Aqui a A rodovia Que liga Que vai sentido Pra Ituiutapa Olha lá Ficou pronto Você não precisa mais Passar pra cá, ó Agora ficou Filé do boi Agora ficou bom demais Olha aí, cara Depois de muitos anos Muitos anos Vocês não tem ideia Muitos anos Desde quando eu vim pra cá Em 2010 Já era desse jeito Já era ruim Esse trecho Agora já ficou bom Agora falta só Exterminar o outro lado Me segue no Instagram Turcão do Guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve Terá sorteios Valeu Bom pessoal Já almocei aqui no Décio Mostrei aqui no Décio Pegar os faróis Descansei aí uns 20 minutos Mais ou menos Fui lá comprar o almoço Então Reparado aí uns 40 minutos Meia hora Mais ou menos E agora vamos voltar É Tava aqui mexendo No celular E tava vendo aqui Uma notícia Meia chata Sabe Meia É Uma notícia triste Eu vi o O acidente Que eu falei pra vocês Aí Vocês viram aí No começo do vídeo E tal É Foi bem próximo Ao Trevão Próximo da ponte Da Babilônia E o que que acontece Morreu uma pessoa Foi duas carretas Que bateram na ponte Eu já falei pra vocês Já mostrei pra vocês Essa rodovia 153 Ela é muito perigosa Porque as pontes Elas são estreitas Elas não Tem aquela Sabe Aquela Como é que se diz Aquela saída É O acostamento Eu sempre Eu sempre que tô passando Aqui Eu Nessas pontes Eu costumo Se eu tô vendo um caminhão Descendo Eu dou uma segurada Pra ele passar Pra eu me passar por ele Porque as vezes O cara tá meio dormindo Tá meio As vezes pode ser que a pessoa Tá embriagada Sei lá E O que que acontece Sabe né Pode pegar e bater Nossa Mas tem gente que é meio devagar demais Né cara Olha aí Tem a faixa aqui Que você pode ir Tranquilo Aí depois Você muda Então ela é bem tranquila É difícil né Ele só entra Não anda Mas tá bom Vamos lá Vamos contar aqui Nosso bate-papo Então ela é Ela é muito estreita Ela é muito perigosa Infelizmente Bateu um carro E as duas Carretas se bateram Eu acho que de certo O carro vinha Não conseguiu parar E E uma delas Pegou fogo Pessoal Vou tentar mostrar As fotos pra vocês Aí Pra ver se eu consigo achar Mostrar as fotos Do Do acidente Então Se tiver algum familiar Que tá assistindo aí O Vídeo Eu deixo aqui Meus sentimentos Certo Pode deixar Tem uns guincheiros Que passa pra gente Nem cumprimenta Eu ia cumprimentar Mas ele passou Fazendo com assim Uma cara feia Foi rosa Certo Não quer Não quer cumprimentar Então vai de boa Então meus sentimentos Aos familiares A pessoa E pior que Todas as pessoas Ficam feridas também Ela não é igual aqui Tá vendo Aqui tem uma ponte Aqui Certo Lá é faixa simples E não tem um acostamento De cada lado Então é só as faixas Então os caras Vendo aquelas descidas Não tô julgando Não tô falando Que foi isso que aconteceu Eu não sei nada Eu não tava lá Eu não vi Agora se eu tivesse visto Eu poderia deixar minha opinião Mas não conheço Falando assim Que eu vejo A pessoa desce acelerada Aí um tá acelerado Outro também A ponte estreita Cheia de buraco Essa administradora Essa triunfo Pessoal Ele é assim Muito ruim Muito ruim É uma rodovia Que não é igual Por exemplo Essa daqui A Ecovias Tive um buraquinho Aqui Eles vai e cortam O asfalto todinho Passa uma camada Lá não Lá você pega Por exemplo Do Trevão Até Goiânia Do lado direito É só buraqueira Assim Na época da chuva E quando não tem época da chuva É só aqueles Aquelas ondulação Sabe Você vai pulando Tanto é que eu nem gravo vídeo Pra vocês Quando eu tô indo pra Goiânia Quase Porque Não tem como Aqui ó Por exemplo Aqui vocês estão vendo Aqui o vídeo O vídeo tá lisinho Se fosse dar um 5.3 Já tá uma pulação Que vocês não iriam enxergar nada Ia ficar até ruim Então É Me falta eles Melhorarem Um pouco aí Essa Essa Concessionária Precisa melhorar E Claro também A gente não pode Ficar só culpando Também O povo Que administra A rodovia A gente também Tem que ver Também Olha aqui Esse marialim Que acabam Marialona A gente tem que ver Também Nós mesmos Por exemplo O que eu tô usando Aqui é 83 85 O limite da via é 90 Mas Bom Nas descidas Eu vejo aí Os caras descendo A 110 120 Entendeu O carro a 200 Então A gente também tem que Respeitar as leis Respeitar as leis Verificar o veículo Se o seu veículo tá apto A trafegar Porque Porque Às vezes O pneu tá ruim Né Às vezes O pneu tá gasto Às vezes O espelho De freio Do seu caminhão Falo no caso De caminhão O espelho De freio Do caminhão Não tem aquela Proteção Principalmente Mais carreta Que ela Carregada Aí o cara Sofreando As lonas Esquenta O tambor Arrebenta Ela não tem aquela Proteção Pra O tambor Ficar lá dentro Espalha Sai no meio Da pista Aí você pensa Uma ponta de ferro Daquela lá Arrebentada No meio do asfalto Você vem Um carro De passeio Um carro De família Tá todo mundo De boa Estoura o pneu Daquele ali Você perde o controle Vai de frente Numa carreta Aí eu te falo Quem é culpado É você Por quê? Porque é só você Andar com o seu caminhão Em dia Verificar É difícil Mas Imagina o peso Que você fica Na consciência Difícil Tanto Quando você pode Tirar uma vida Quanto também Você pode Deixar um prejuízo Se você também Tivesse Sofresse um prejuízo Você não ia gostar Acho que ninguém gosta Então é isso aí pessoal Então estamos voltando É É mais um vídeo aí Batendo um papo aí E vou agora Depois gravar pra vocês aí Quanto o caminhão fez Vamos ver se eu consigo Porque as vezes Pode ser que saia Algum serviço Na metade do caminho Ou então Sai um outro tipo de serviço Eu nem vou abastecer o caminhão E já vou pegar um táxi Ou então outro caminhão Na correria E as vezes Não dá nem pra abastecer Mas a princípio Eu tô indo direto Pra ir pro Itaú e tal Com o posto Abastecer Aí eu abasteço Certinho na bomba E aí vamos ver Quando que tá fazendo a média Quanto você acha Que ele vai dar Aquela hora Ela tava 5 e 6 Ventando demais É Eu tô sentindo Esse caminhão aqui Um pouco frouxo Sabe Eu tô sentindo ele assim Um pouco fraco É Mas Não sei Sei lá As vezes eu tô com o ar ligado E já tinha uns dias atrás Eu tava dando sem ar Com o ar condicionado desligado Então vamos ver Quanto vai ser a média Não vou falar Quanto tá fazendo a média agora Né Porque já deu pra dar uma melhorada Já deu pra dar uma melhorada E Vamos ver quanto que ele vai fazer Um Ford aí Um Ford caro Cabecinha de macaco Fala cabecinha de macaco Porque ele não é a cabine de leite Entendeu Ele é só aquela Igual esse aqui Entendeu Ele não tem cama Não tem nada não Só A gente fala Cabecinha de macaco Quase aí No caso Cavalinho Pra mim é o comum Então chegando lá A gente vê Quanto que vai ser A média Ah E lembrando Me segue lá no Instagram Pessoal Lá eu mostro meu dia a dia Coisas que você não vê aqui No Youtube Então me segue lá Dá essa força lá E Tamo junto Já voltamos Bom pessoal Não vai ser dessa vez aí Que vai dar pra mostrar A média aí Mas eu já tenho vídeo aí Que eu já mostrei A média Direto na bomba Olha lá O tanque tá Tem ali 3 quartos É Mais de 3 quartos Na verdade Eu vou ter que E sair um outro serviço Aí pra 3 horas Já são 2h15 Então eu tô quase chegando Na cidade E vou lá Deixo o caminhão E já pego O carro E vou fazer esse serviço Então Infelizmente não vai ser dessa vez Então te aguardo No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Muito obrigado aí Por ter me acompanhado E Tamo junto Um abraço Valeu Bom pessoal Foi aqui ó Depois desse radar Que as carretas Que se perdeu Cara Olha aí Pegou fogo Olha aí Vem aqui Olha o estrago Que fez Morreu uma pessoa Infelizmente Acho que era quem Tava no carro de passeio Não sei dizer Essa é um 5.3 Você viu aí A ponte Tanto que ela é estreita Aí eu te falo Você acha que Tem necessidade De existir uma ponte Dessa Numa rodovia Pedagiada Que tem um grande Que tem um grande fluxo De veículo Olha E tem um radar Aqui também Tanto quem está vindo Quanto quem está indo Olha ele ali Olha lá E aí